masculina em andamento por enquanto a altura do sarrafo 4,75 os homens começaram com a altura de 4,20 mas só dois iniciaram nessa altura o Pedro Henrique dos Santos e também o Aurélio Miguel depois os atletas foram optando em entrar nas próximas 4,35, 4,50 4,65, agora 4,75 é o que eles precisam superar tentativas por enquanto sem sucesso do João Paulo Alves tentou também Aurélio Miguel e o Andréas Lothar eles tentaram pela primeira vez ainda não conseguiram ultrapassar os 4,75, vamos agora pro salto acabou esbarrando ali no sarrafo e na prova nós temos o recordista do Troféu Brasil voltando aqui Mila nós temos o Augusto Dutra do Sport Club Pinheiros que tem 6,82 como personal best ele é o recordista do Troféu Brasil aliás 5,82 estava no salto de distância o 6 fica na memória fica nós não temos o Bruno o Bruno está aqui no start list mas na prova ele acabou não entrando e aí temos o Luca Leonardo Torres do IEMA o Abel Kutinov da ABLU o Lucas Alisson Pedro da ACA eu acho que são os principais nomes aí dessa prova seguindo os outros atletas que podem melhorar né podem surpreender também realmente é isso que a gente espera Duda arrebentando nos comentários enquanto isso salto com vara prova em andamento vamos tentar trazer um pouquinho dos resultados Mila no salto com vara o sarrafo está em 4,95 por enquanto na prova estão Abel, Lucas, Luca e Augusto Abel e Lucas já tentaram a primeira e não passaram agora o Luca acabou de não conseguir passar também e o Augusto Dutra vai só entrar na prova mais tarde ele que tem o personal best de 5,80 como está em 4,95 tem mais prova pela frente ainda valeu João salto com vara agora no detalhe uma das provas mais técnicas que temos no atletismo e a altura já vem muito boa já estamos com 4,95 os atletas com dificuldade para ultrapassar ninguém passou ainda eu tive a oportunidade de conviver muito com Augusto Dutra todo o pessoal que treinava na época lá em São Caetano do Sul quando eu estive morando por lá nós éramos atletas da BMF Bovespa que depois se tornou B3 e eu via realmente os treinamentos muito direcionados tem muitos treinamentos adaptados e aquela questão que eu havia mencionado da ginástica eles fazem o tempo todo porque na fase ascendente quando o atleta precisa transpor o sarrafo ele precisa estar muito muito bem eu diria até assim uma noção aeroespacial para que ele possa transpor o sarrafo ali então esses atletas fazem muitos treinamentos diferentes para que atinjam a condição de fazer essa transposição de frente com a barriga passando pelos sarrafos já arriscou aí? já arrisquei mas só de brincadeira só de brincadeira até o Elson né na época a gente estava brincando lá eu falei deixa eu tentar aí acho que tinha uns 2 metros apenas ali daí já deu por nas costas demora muito para pegar a manhã para pegar a manhã de saltar o primeiro tipo assim você corre aí você vai tentar saltar demora muito de conseguir realmente executar tudo tipo que eu tenho a impressão de que se a gente for tentar fazer um negócio desse assim nós né meros mortais aqui a gente vai correr vai parar ali vai travar eu não sei quanto tempo demora para conseguir essa primeira execução de realmente finalizar o salto né exatamente é uma evolução realmente um pouco demorada né nas provas técnicas como o salto com vara e nessa brincadeira acho que tinham 2 metros apenas mas deu doeu todo o meu corpo assim até o braço né eu já também não tenho rapididão para para provas que utilizam os braços e aí cai fora só ficou na brincadeira mesmo dados de números assim de tempo né a gente comenta muito ali nos bastidores mas o que me parece é que é por volta de 10 anos para que o atleta atinja aquele nível de excelência alguns conseguem um pouco menos outros um pouco mais mas é de de 7 a 10 anos né a gente a gente viu aí muito isso com Thiago Braz Fabiana Mourer o próprio Augusto né passaram grandes outros nomes aí Joana tivemos o o o Fábio Gomes muitos atletas que que atingiram grandes marcas representaram o Brasil em Olimpíadas em campeonatos mundiais é a gente viu que chegaram lá mas demorou bastante Duda arrebentando com a gente aqui comentando e trazendo um pouco sobre o atletismo de um modo geral sobre todo o trabalho que é feito o salto com vara continua nos 4 metros e 95 os atletas apresentando algumas dificuldades nesse momento já começam também a sentir esse desgaste de saltos sucessivos o Lucas vem de uma sequência muito boa e muito intensa ele começou a saltar com 4,50 ultrapassou de primeira até os 4,85 e agora no 4,95 tá sofrendo um pouco os atletas se preparam pra terceira tentativa são três oportunidades pra ultrapassarem os 4,95 enquanto acompanhamos os meninos no salto com vara já percebemos também que tem preparação lá do outro lado pro salto triplo esperar dar uma atualizada aqui no site da CBAT pra gente conferir um pouquinho do salto triplo os competidores já fazendo aquecimento temos agora uma premiação acontecendo pra marcha atlética vamos dar uma conferida medalha de bronze o Augusto vai iniciar com 5,40 Mila tô dando uma olhadinha aqui na súmula ele vai iniciar com 5,40 então se ele passar ele já é o campeão da prova olha como vem forte o Augusto Augusto vem pra aumentar ainda mais a sua marca 5,40 é o que ele busca Augusto Dutra da Silva aqui em 2021 alcançou 5,72 o recorde da prova é dele olha como é legal esse momento da preparação do momento que antecede vamos pra mais uma premiação enquanto conferimos mais um salto do Augusto medalha de bronze Diego Pereira Lima terceira posição José Alessandro Bernardo Baggio fica com a prata e o grande campeão vibrando muito no pódio olha que momento Max batido ele faz muita bagunça vocês são bagunceiros né é nada os meninos são tranquilos mas Mila tem muitas histórias inclusive de com o José Carlos Gomes Moreira mesmo tem uma rapidinha acho que dá tempo dá sim teve uma viagem que fomos pra pra Áustria nos preparar pras competições internacionais 2009 na temporada indoor e o José Carlos perdeu toda a sua bagagem perdeu dinheiro perdeu tudo nossa e eu já estava lá acabei ajudando e isso a gente conta toda vez que a gente que a gente se encontra tem muitas histórias né eu acho também muito legal no atletismo que você convive com atletas de outras modalidades né você acaba aprendendo também convivendo com esses atletas e isso é o espírito olímpico também né Mila sem dúvida tanta coisa que vocês passam não só superando limites físicos e psicológicos mas todos esses perrengues que vão acontecendo ao longo de tantas viagens tanta coisa imagina quem tem que levar materiais assim eu estava conversando não lembro se foi com o Sandro ou com o Cláudio talvez ele falando da questão das varas né que muitas companhias aéreas ficam travando ali a questão do do transporte do material do atleta isso é muito ruim porque você está treinando com aquele material e chega lá e eles não deixam você passar é difícil né Duda? vamos para o salto vamos conferir o Augusto agora lindo salto fantástico 5 metros e 40 que momento para o grande campeão Augusto Dutra da Silva de Oliveira de novo nossa passou com folga muito bom muito bom o poste assim os ajustes né que eles fizeram ele e o seu técnico estão corretos agora ele vai aí sem dúvida acho que ele vai já para uns 5,50 acredito né mas é aquilo né falando das viagens Mila acredito que foi até com o Augusto ou foi com o Thiago Braz nós estávamos em uma viagem na Alemanha e quando fomos despachar a bagagem extra formato né com as varas esse estojo né que você vê na tela do lado direito inferior aqui tem um estojo com 10 varas né e a companhia aérea queria serrar as varas para colocar já pensou? e aí a moça perguntou ali em inglês aí eu falei não pô não aí todo mundo não não porque isso é para a competição depois não dá para arrumar já pensou? não acontece muito isso com os meninos era só que me faltava o Joãozinho tem entrevista eu quero saber com quem que ele está ali embaixo diga lá João eu estou aqui com o Max campeão da marcha atlética estava aqui só sorriso afinal de contas é uma prova que exige muito e esse ouro no peito diz muito né Max? com certeza ver que todo o trabalho valeu a pena que todo o treinamento deu resultado é gratificante queria que você desse um abraço para quem você quiser agora e contar um pouquinho sobre como você chegou até esse ouro eu queria deixar um abraço para os meus amigos minha família que estão acompanhando deixar um abraço para o pessoal da igreja e a trajetória até aqui foi muito suor treino superar problemas de saúde e persistir parabéns Max aproveita descansa eu volto com você Mila aqui atrás está tendo a premiação dos 200 metros também valeu parabéns a organização que está proporcionando isso para os atletas fantástico tem que ser assim tem que ser realmente dessa forma os grandes nomes do atletismo para inspirarem ainda mais entregando essa medalha e passando esse bastão fazendo essa passagem esse ritual continuamos acompanhando o Augusto porque ele é um monstro no salto com vara ele é impossível aumentou para 5 metros e 60 a melhor marca dele o recorde foi batido no ano passado 5.72 vamos para mais um salto nossa faltou pouco quase conseguiu ultrapassar nessa tentativa aos 5 metros e 60 está aí o Augusto vai se aproximando vai tentando tem oportunidade para isso tem possibilidade são 3 tentativas para ultrapassar 5 metros e 60 isso eu acreditei realmente que ele ia já para os 5.50 mas como ele passou tão alto 5.40 o técnico já observou pode colocar 5.60 que é a mesma coisa ele faz um ajuste aqui e um ajuste ali aquele primeiro salto dele que ele não fez a primeira tentativa dos 5.40 porque ele já estava frio o crescimento dele tinha sido já há muito tempo então ele teve que aguardar os outros atletas mas foi bom que ele já entrou na prova na sua segunda tentativa aí nós vemos o K1 Camal chamando a galera a galera respondendo no Newton Sam depois eles voltam aí ajeitam a vara enfim diferente das provas de velocidade que você tem sim que tem uma concentração você vem para a pista já se posiciona o salto também tem aquela respirada mais fundo mas tem prova que tem que ter um momento mais longo para anteceder o momento da execução da prova realmente exato Mila isso é devido ao tamanho a complexidade mesmo né e esses atletas estão totalmente acostumados a isso desde o treinamento é um treinamento mais longo também é um treinamento mais longo né e isso faz parte mesmo do de todo o enredo aí dessa prova eu acho muito bonita a prova de salto com vara também Mila é muito legal olha a preparação aí mais uma vez do Augusto atenção que daqui a pouquinho teremos a prova de revezamento quatro por quatrocentos para as mulheres já é a grande final já é decisão já vale medalha de ouro o salto triplo está esquentando mas vamos agora com o Augusto cinco metros e sessenta ali tentando ultrapassar é ainda não né Mila é as pessoas devem se perguntar